BUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMB Fiquei doidinho quando entrei nesse bar Foi quando vi a morena dançar O chi-chi-chi, o cha-cha-cha com emoção E bum-bum-bum fez logo o meu coração Bum-bum-bum-bum, bum-bum-bum-bá Quando ela dança é uma bomba sexy Bum-bum-bum-bum, bum-bum-bum-bá É bomba sexy mesmo no tchará-tchar-tchar Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, é bomba essa mulher Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, mulher mais linda não há Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, é bomba essa mulher Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, mulher mais linda não há Fiquei doidinho quando entrei nesse bar Foi quando vi a morena dançar O chi-chi-chi, o cha-cha-cha com emoção E bum-bum-bum fez logo o meu coração Bum-bum-bum-bum, bum-bum-bum-bá Quando ela dança é uma bomba sexy Bum-bum-bum-bum, bum-bum-bum-bá É bomba sexy mesmo no cha-cha-cha Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, é bomba essa mulher Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy mulher, mais linda não há Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, é bomba essa mulher Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bá É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bomba essa mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bombança mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bombança mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bombança mulher Alexandre Faria ainda vai regressar nesta segunda parte do Nortada a partir de Santa Marinha